Oi gente, o vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês 5 produtinhos pra uso profissional que valem demais a pena. Pra começar, gente, eu quero indicar pra vocês essa base da Eudora, que é a Skin Perfection. Tem resenha dessa base aqui no canal. E, gente, eu ando usando muito essa base profissionalmente. Essa cor aqui é a Beige 1. Eu mostrei no meu stories esses dias as cores que eu comprei. Mas é a Beige 1, a Beige 2 e a primeira cor depois delas também. Eu tenho as 6 primeiras cores, tá, gente? As 6 primeiras cores que tem ali na revista são as cores que eu tenho dessa base da Eudora aqui. A cor 1, gente, é uma cor que eu me arrependi um pouquinho de comprar, porque ela é muito rosa. Ela é muito rosa. E ela meio que oxida pra um tom cinza, assim, sabe? A pessoa fica meio Peppa Pig. Então, eu não sei se eu vou conseguir usar aquela base em alguém, porque eu atendo muitas meninas que têm a pele bem clarinha. Mas aquela cor, gente, ela é uma cor meio complicada. Até se tu usa a primeira cor dessa base aqui da Eudora, comenta aqui pra mim, porque eu vou ficar muito feliz de saber disso, sabe? Porque eu achei ela, assim, um pouco complicada. O segundo produto que eu quero indicar pra vocês, que vale demais a pena investir pra uso profissional, é esse pó aqui, ó, da Makeup Revolution, que é o Luxury Powder Banana. O meu tá lá no salão, gente. Esse aqui tá fechadinho, porque esse aqui vai pro sorteio, né? A Daisy da lojinha Mimos e Make Jales me mandou. E eu não abri ele, tá? Ele tá fechadinho, ele não tá usado. O meu tá mais ou menos por aqui, ó. Eu só peguei ele pra mostrar aqui no vídeo mesmo. E eu tenho usado muito esse pózinho aqui nas meninas de pele mais amarelada, nas meninas mais bronzeadinhas, sabe? E ele super funciona, ele sela muito bem a maquiagem, não fica marcando a base, não pesa no rosto. Então, é um produto que vale super a pena vocês comprarem pra uso profissional. E eu acho que ele não é muito caro, tá? Eu não sei o valor dele, assim. Mas, com certeza, é uma opção de pó amareladinho aí, que vocês que são profissionais da maquiagem, vocês que estão começando, ou vocês que são mais amareladas, assim, né? Mais bronzeadinhas, vão gostar de usar, tá? Vem muito produto dentro, gente. Ele rende demais. O meu faz um tempão que eu tenho, eu uso na minha pele e uso nas clientes, e ele mal se mexeu, assim. É um pó muito fininho, que realmente é maravilhoso. O próximo produto vai dar um pouco de polêmica aí, né? Porque ela não é uma máscara à prova d'água. Mas a Wonder Lash, da Bruna Tavares, gente, com certeza, é um produto, assim, que eu fico... Pena, sabe? De ela não ser uma máscara à prova d'água. Mas pra uso profissional, gente, ela é incrível. Sabe? Eu levei ela lá pro salão esses dias e usei em algumas clientes, que eu sabia que não iam chorar, assim, sabe? Porque, tipo, numa noiva, numa madrinha, é meio complicado tu usar se a pessoa vai chorar. Mas, por exemplo, a pessoa vai fazer uma sessão de fotos e não quer usar cílios postiços, porque, infelizmente, tem muitas clientes que não gostam de usar cílios postiços. Eu não tenho nenhuma máscara que faça o efeito que essa aqui faz, que entregue o efeito que essa aqui entrega, tá? E ela fica muito bonita, assim, ela aumenta muito os cílios, é ela que eu tô usando. E eu amo usar ela, assim, quando eu tenho certeza que não vai ter perigo da pessoa se borrar, sabe? Da pessoa pegar chuva, nada disso. Então, ah, vou tirar umas fotos de gestante, umas fotos com a minha bebê, né, no estúdio. Depois eu vou chegar em casa e vou tirar a maquiagem. Nesse tipo de cliente, não tem perigo de usar, né, gente? A pessoa não vai chorar, não vai esfregar o olho, não tem nenhum perigo, assim. Porque ela não é uma máscara que borra facilmente, mas ela não é resistente à água, né? Contei tudo na resenha dela que eu fiz pra vocês. Então, vale super a pena, porque ela entrega um efeito muito bonito naquelas clientes que, infelizmente, não gostam de usar cílios postiços. Outro produto que eu preciso indicar pra uso profissional, assim, ó, sempre, vou indicar sempre, gente. Porque em todos esses anos que eu tenho trabalhado como maquiadora, né, fazem três anos que eu trabalho como maquiadora, nenhum delineador substitui o da Inglot. Nenhum delineador é tão bom quanto o 77 da Inglot, gente. Esse produto, ele é à prova d'água, ele é bem pretinho e ele é o melhor que existe, assim, sabe? Tu pode passar embaixo do olho e a cliente pode morrer chorando, se debulhar chorando, que ele não borra, ele não escorre. E mesmo o da Eudora, que é tão pretinho quanto ele, não é bom como ele, né? O meu tá lá no salão, eu tenho usado ele. Por quê? Porque o da Eudora, ele não é à prova d'água. E o da Eudora, ele demora muito pra secar. Quando tu passa aqui em cima do olho, se a cliente abrir os olhos antes do delineador estar seco, vai carimbar, vai borrar, vai fazer uma cagada. Então, nisso, o da Eudora é inferior, infelizmente, né, e vem menos produto também, acaba antes. Ele é um produto bom, mas ele não é à prova d'água como o Inglot, né? Tu tem que estar usando ou um Duraline ou algum diluidor pra fazer com que ele fique à prova d'água e não é sempre que funciona. Às vezes ele demora mais ainda pra secar quando tu usa algum produto pra deixar ele à prova d'água, tá? Então, ainda prefiro o Inglot, gente. É caro, eu sei que é caro. Ele custa o quê? 80, 90, né? O meu é lá da lojinha Mimos e Make Jales também, porque eu sei que daí é original, né? Porque, acreditem, existe até réplica de Inglot. Esses dias eu vi numa loja, no Instagram. Até parei de seguir, gente, porque me dava agonia aquele perfil do Instagram. Eu comecei a seguir porque uma vez uma pessoa me disse que era pra mim olhar, porque eles têm tudo que vocês possam imaginar de produto réplica. Até Tarte, corretivo da Tarte. Então, eu tenho medo de comprar de qualquer lugar, assim. E acabo comprando com a Daisy porque os preços dela são muito mais justos, né? Preços da Daisy, gente, são justos e eu sei, assim, que eu tô comprando realmente um produto original. Então, pra quem é maquiador, vale a pena comprar o tal do Inglot, né? Não é conto do vigário, aí não é porque todo mundo usa que tu precisa usar, é porque ele realmente é diferente, gente. Ele realmente é muito bom. E a paleta de sombras, assim, é que eu preciso declarar amor, gente. Que, meu Deus do céu, ela tá suja ali, coitada. Vocês estão vendo? Aqui ela tá suja. Nesse ponto é ruim, né? Porque ela é assim, fofinha, e ela acaba sujando. Mas, meu Deus, que paleta maravilhosa. Eu deixo o papelzinho aqui, gente, pra não ficar vazando tanta sombra, porque eu levo pro salão, trago pra casa, levo pro salão. E ela é uma paleta muito boa. As cores são muito versáteis. Olha só. Ela tem todos esses tons aqui de marrom. Vocês estão vendo? Todos esses tons. Eu gravei um vídeo já faz o quê? Uns dois meses, quando eu recebi ela lá da Mimos e Make Jales, usando e testando essa paleta. Depois eu levei ela pro salão e comecei a usar nas clientes. E assim, ó, eu viciei nela. Eu não consigo simplesmente não usar ela, gente. Porque esses tons de marrons aqui, eles são muito maravilhosos. Eles são muito perfeitos. Tu consegue fazer aquele degradê maravilhoso, aquele olho maravilhoso. O côncavo mais quente, sabe? E o preto dela também é muito bom, gente. Ele é um preto bem pretinho. Ó. Aquele preto super preto que a gente gosta. Ó. Estão vendo? É uma coisa, assim, insana. Então tem que cuidar o preto, né? Quando tu vai usar. Porque ele é preto mesmo, tá? As sombras cintilantes são muito lindas. Ó. Muito macias. Então é aquilo, né? Anastasia. Ui, passei o preto. É uma paleta mais cara. Olha, gente. É uma paleta mais cara. Mas a qualidade é uma coisa absurda, assim. A maciez das sombras importadas, gente. Por exemplo, da Anastasia, da Huda Beauty. Essas marcas mais baratinhas não conseguem imitar. Né? Mesmo que as sombras mais baratinhas sejam boas, as paletas baratinhas sejam boas. A maciez, assim, das sombras cintilantes e essa super pigmentação. As marcas mais baratinhas, infelizmente, ainda não conseguiram chegar nesse nível. Então, pra uso profissional, sério. Vale a pena tu investir, tu te jogar numa paleta assim. Esse tom aqui também é maravilhoso. Ele é um marrom, um pouco mais avermelhado. É um mulberry. E esse tom rosadinho aqui, ó. No côncavo, ele fica lindo também, tá? Esse Dust Rose aqui. Com alguma dessas sombras dentro. Gente, maravilhosa essa paleta. Ela dá uma esfarelada, mas não é nada que diminua, assim, o valor dela pra uso profissional, tá? Ela é muito boa. E pra uso pessoal também, né? Se tu quiser comprar uma paleta dessa pra te usar nos teus olhos, vale demais a pena. Tá bom, gente? Vou deixar o endereço da lojinha Mimos e Make Jales aqui, se vocês quiserem encomendar com a Daisy. Não sei se ela não tem a pronta entrega também. Às vezes ela tem. E espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Tudo que eu falei aqui pra vocês, gente, é realmente baseado na minha experiência como maquiadora. No meu dia a dia como maquiadora. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.